Pessoal, eu tô aqui com um furão. Ele é da Europa. Ele se alimenta de carne e de rações e outras coisas. E na natureza, como ele se alimenta de carne, ele caça coelho. Aí hoje ele vem pro Brasil como um animal pet. Que é pequenininho assim aí. É fácil de criar. Eu vou tá pegando ele pra mostrar pra vocês. Vem cá, garotão. Ai, vem cá. Ele é um animal muito bonitinho. Tá querendo brincar. Ele gosta de fazer. Eu vou soltar ele aqui pra ele ficar brincando aí um pouquinho, que é o que ele gosta. Também terei ele um pouco mais clarinho do que essa cor. Como se fosse um branco. E ele tá tentando morder todo mundo. O negócio dele é brincar assim, rodando. E ele tá brincando aí, fazendo o que gosta. Brincando. Eu vou colocar ele aqui no meu colo. Pega por baixo. Pode estar muito por baixo. Vai, rapaz. Ai. Eu não quero que ele fique perto dos cachorros. Ele tá aqui, ó. Quietinho. Não, vai pra perto dos cachorros. Eu já disse. Volte aqui, seu treloso. Seu treloso. Seu treloso. Vai na areia, sentando, deitando. E tá cheirando a câmera agora. Eu acho que ele tá pensando, tipo, o que será isso? Nossa. Ele tá tentando cavar um buraquinho aí, mas ele vai conseguir. Eu tô tentando cavar, eu tô procurando um buraco. Tá deitando aí. Só não pode achar buraco na cerca aqui. Ele não pode. Aqui mesmo tem um buracão. Deixa eu tirar ele. Vai pra lá. Tá. Não vai fugir, treloso. Esse foi o vídeo. Eu sou o Guilherme Indomar. Será que eu não ative o sininho? Tchau. Deixa eu pra câmera, vem cá. Deixa ela levar. Tentou me dar uma mordidinha, mas eu tirei logo. A mão é linda. Mordido de ler. É assim, não.